E aí E aí Mais ou menos O que é assim? Campear! Cadê que está? Eu? Por que eu? Vendo? Aqui Vixe bem aí Deixa eu ir mais alto esse Scott, acho que não vai dar pra ver Não é o Llegato? O que é isso? Altas motos Vai escutar alguma coisa com essa furadeira assim Vai escutar muita coisa Fala aí, fala aí Gastei ele lá Porque o eletrobar não tinha mais O eletrobar é o pau no cu Mentira! Uh Era isso que eu falei que podia acontecer Mas vou tentar que ele ia em Tá ficando bom, tá ficando bom Ele ficou um pouquinho pro lado só Mas tá bom, tá bom, tá quase E aí Não que eu acho que ele seja um champs né Quer puxar? Só puxar? Ah não sei É só puxar meu É só puxar né O que que tu acha? Olha aqui Olha ali galera Olha como é que tá ficando Olha É nóis Sai até pela frente aqui Olha Nós temos um pequeno problema Aqui ó Tem um pino ali ó Com uma molinha Não tem um pino ali na internet Isso aqui não deve ser essa pise aqui Tá, esquece Abre um pino ali Abre um pino ali pra nós Agora A gente acabou de descobrir O que que é isso? Tem que tirar essa parte aqui do cabo Por causa que o nosso Que porra é essa? Isso é uma calcinha com lanterna? Por causa que o nosso microfone Tem essa parte aqui ó Que não pode ter essa partezinha aqui ó Olhem mais de perto E o que que se faz com você? A gente Arranca fora essa parte aqui Que não é importante Não sei porque a fábrica faz isso aqui Por que que eu faço tudo? E se eu estragar? Eu não vou pegar o microfone não O que que eu faço? Monstrinho estilete cara Olha isso ai Vai pegar a ponta da faca da lente né meu Cortou o dia já né Cortou? Cortou? Quase Não tem estilete lá em cima? Uma lâmina de barbear? Esquenta a pontinha da faca e só dá uma passada É verdade Nós somos muito furo Obrigado Sisko Bate aqui Agora nós vamos lá Agora pra parte do fogão Pega aqui cima da rua Vamos ver né foi Tome o microfone Chegou ontem né cara Nossa que legal É cirurgia isso aqui Olha só a fumacinha A fumacinha que eu tava fora Não, não cortou Isso aí já tava cortado Não veio assim de fábrica Olha como ficou Olha como ficou Isso aqui é trabalho de Cadela de pedreiro Filmar canela de pedreiro Esse aqui assim ó Sabe o que é canela de pedreiro? Siga aqui Siga por favor Aqui Canela de pedreiro tu faz assim ó Assim ó sai o cimentinho ó Ó Ó Canela de pedreiro Falta de fita isolante Olha o que os caras tem Eu quero bem Vai ter que abrir a case e mais Pra poder entrar assim Enrolou toda essa merda Caralho Mostra a fumacinha o bagulho Caralho Acabei que a univete, tá vendo? Eu vi isso aí ó Agora ficou show de bola aqui ó Que ó Gosto de gente Ali ó Como é que ficou ali embaixo ali que a gente tava testando Tive que dar uma abridinha lá na parada Isso aí, ó, uma fitinha Passa por dentro da forração, isso aí aqui, ó Isso aí aqui, ó Isso tudo certo, ó, passa por dentro aqui da forração Isso aqui, ó Esse cabacete, ó, abelzinho aqui, ó, a viseira de munalho Não é ela? Vamos fazer o teste, vamos ver como ficou Na íntegra Na íntegra, na rua pra ver como é que ficou, né Ah, mas daí acho que ficou show de bola, tá? Valeu Falou A íntegra, na rua pra ver como é que ficou, né